MailChimp é hackeado pela segunda vez em menos de seis meses. A plataforma de MailChimp revelou ter sido vítima de um ataque hacker. Em nota, a empresa informou que a equipe de segurança detectou a invasão no último dia hoje de janeiro e que dados de centenas de clientes foram expostos. Conforme as informações, os cibes criminosos realizaram um ataque de engenharia social contra os funcionários. A ação envolve uma técnica de manipulação por telefone e mail ou mensagem de texto para obter o acesso a uma rede privada. MailChimp facilita a criação de Mail Marketing para empresas de todos os portes. A MailChimp cita que 133 contas da plataforma tiveram os dados expostos durante a invasão. Segundo a companhia, todos os clientes afetados foram notificados sobre o ocorrido. A WorldCommerce, empresa de comércio eletrônico, foi uma das marcas prejudicadas pela ação. A companhia enviou o email aos clientes informando que apenas os nomes e endereços de email foram expostos, mas que dados confidenciais não foram acessados. Vale citar que a WorldCommerce oferece plugins de códigos abertos para pequenas empresas, permitindo que lojas virtuais tenham integração com o MailChimp. Atualmente, a companhia de e-comércio possui mais de 5 milhões de clientes. Procluindo o UOL Comércio com a integração com o MailChimp é usado por muitas empresas. Segundo a invasão em muitos de seis meses. Em agosto de 2022, a MailChimp também foi vítima de um ataque de engenharia social. Na época, a plataforma informou que cerca de 214 contas tiveram dados expostos, grande parte relacionados a criptomoedas. Criticada por grandes clientes, a imprensa e implantação de um conjunto adicional de medidas aprimoradas de segurança, contudo a recente invasão com táticas semelhantes ao ataque anterior, basta que a empresa pode não ter realizado as ações necessárias. Procutá-se 3 4 5 Tchau